Música Começou! Tá vendo como é que a fita? Ontem você fez... Parou! Vai começar o jogo? Tá no ar, tá no ar! Pronto! É por isso que eu sou atacante! Pois é, isso é isso! Boa tarde, rapaziada! Eu tô dando uma olhadinha aqui, você vê, tem treinador que não perde o emprego mesmo. Vou contar pra vocês dois. CBF emite nota oficial bancando o Tite na Seleção Brasileira. Então, tem aqueles rumores, o Tite perder, não sei o que, que ele vai embora. Aí a CBF mandou aqui, ó. A Confederação Brasileira de Futebol manifesta sua confiança no trabalho da Comissão Técnica da Seleção Brasileira Principal e reafirma que ela será mantida em caráter permanente. Então, quer dizer que nós nunca mais vamos ter o outro técnico da Seleção Brasileira. É permanente! Eles vão deixar o Tite lá, o resto da vida. Permanente por enquanto, né? Tá aqui, tá aqui, permanente. Eles escreveram aqui, tá? Permanente até a próxima crise. É! Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Permanente! Bom, é do Peru, hein? Saber que é permanente. Porque depende do Peru. É, depende do Peru. É, desde o Peru. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos começar o nosso programa, o nosso bate-papo. Vocês estão afinados hoje para falar bem da Seleção Brasileira? Perfeito. Vamos comentar assim. Tranquilo. Então, eu fico feliz porque a gente vai falar da Seleção. Ah, hoje a gente vai entregar o que o Mário mais gosta, que é, sem dúvidas, cachecol do Palmeiras. Para um cara corintiano, ter um cachecol do Palmeiras é algo de... Como é que é? Inusitado. Exatamente. Inusitado, inusitado. E teve gente que torce para outros times mandando, Fernandes. Tem, né? Não é só a gente que não. Tá vendo? Galera querendo cachecol. Que não é palmeirense. Sempre tem uns curitinos. Às vezes é para dar para o irmão, para dar para a mãe, para dar para o primo. Mas para quem gosta de futebol, esse tipo de produto é um souvenir maravilhoso para coleção. Colecionar, para guardar. Isso é bonito. Qualquer clube, sempre é bonito. Bom, o Cid Marcos esteve na Granja Comari, gente. E ele vai trazer umas informações para a gente, para saber como é que está a Seleção Brasileira, o ânimo da Seleção Brasileira. Porque a final é no domingo, às 5 da tarde, do Maracanã, contra o time do Peru. Então vamos lá, com o Cid Marcos. Tarde fria na Granja Comari. Assim foi o primeiro treino da Seleção para uma decisão quente e inesperada. Afinal, o adversário levou de 5 a 0 na primeira fase. Depois daquela partida, principalmente, eles deram a engrenada dentro da competição ali, né? Como eu falei, cresceram no momento certo. Os peruanos mostraram que realmente engrenaram. Despacharam o favorito, o Chile, com autoridade. E um sonoro 3 a 0. Teve até olé. E gol com direito a drible no goleiro. Para fechar, o goleiro Galhese pegou mais um pênalti e acabou com o sonho do tricampeonato para os chilenos. Depois dessa, será que o Brasil é favorito para ficar com a taça? 11 contra 11. Você não correr, não fizer por merecer dentro de campo, com certeza você vai ficar para trás, né? Certo é que, para a decisão, Tite não vai contar com os 23 jogadores. O Willian, com uma lesão na coxa direita, está fora. Ele não joga, mas permanece com o grupo até a final. O goleiro Alisson não treinou por causa de dores nas costas. A maioria dos titulares ficou na academia. O grupo escapou do nevoeiro que cobriu a Granja Comari na tarde desta quinta-feira. A Argentina ainda não engoliu a eliminação. A Associação de Futebol do País enviou uma carta a Comebol em que diz que a seleção foi claramente prejudicada pelo árbitro Rod Zambrano, que não consultou o VAR. Os dirigentes argentinos também questionaram a organização da Copa América pela presença do presidente Jair Bolsonaro no campo do Mineirão no intervalo do jogo. Para eles, o ato configurou uma manifestação política, o que é proibido pela FIFA. O comitê organizador não comentou a carta. Isso é o problema deles. O Brasil, a seleção brasileira, estamos focados apenas nessa final, apenas no nosso trabalho. Foco para que a seleção brasileira enxergue o caminho do gol peruano. É isso aí. Cidio Marcos, muito obrigado pelas suas informações aí, direto da Granja Comari. Bom, e tá aí, algumas polêmicas que acontecem, isso eu acho que faz parte do espetáculo e tal, mas eu tenho que esquecer isso, vamos jogar bola e ter um belo espetáculo pela frente aí, lá dentro do gramado, que é isso que a gente quer, né, cara? E a seleção tem que se provar, né, Hernandes? Acho que é a hora realmente do Tite conquistar esse título aí. E um dado legal é que até a imprensa está batendo bastante nisso de ontem para hoje, é que a seleção brasileira pode conquistar o primeiro título oficial sem levar gols. A seleção, o Alisson ainda não tomou, não foi vazado nenhuma vez. Sistema defensivo brasileiro é o forte, eu acho, dessa competição. E só em 89, na Copa América, que ganhou o Uruguai no final, que o Brasil chegou e levou só um gol, foi campeão levando só um gol. Então essa pode conquistar esse efeito inédito de ser campeão sem tomar nenhum gol. E eu acho que isso diz muito sobre o Tite, né? Tite que tem essa marca de ser forte defensivamente, primeiro no Corinthians, claro que teve os outros times também, mas acho que ele ficou marcado pelo Corinthians. E depois agora na seleção brasileira também, né? Para isso o ataque também tem que funcionar, é um conjunto de coisas, né? Mas acho que é uma marca interessante e que talvez motive os jogadores realmente a buscar isso aí e mostrar que a seleção tem futuro para pensar em 2022, né? Acho que alguns nomes não vão estar lá, mas de qualquer forma é um jeito do Tite e da seleção também evitar um aumento da crise, né? Que começou a ser instalada e agora já abaixou um pouco, né? Eu acho que é o domingo a gente fecha um ciclo, né? Que começou com o Tite, para ir para a Copa do Mundo, para chegar aqui, para esquecer o que aconteceu na última Copa do Mundo. Tem tudo para isso acontecer. O Peru está empolgado, é a grande verdade. Tecnicamente é muito inferior à seleção brasileira, tem dois ou três jogadores diferenciados. De resto, são jogadores abaixo do futebol brasileiro. O Tite tem a oportunidade de ter o seu primeiro título de expressão domingo. Os jogadores, o discurso dos atletas são de jogar pelo Tite, né? Por tudo que ele tem passado, segundo as informações e também de ser louvável essa coisa de virar a chavinha dentro da Copa América por causa do caso do Neymar e aquela coisa toda. E mostrando que o coletivo hoje é muito mais importante que o individual. O coletivo ganha muito mais jogo do que o individual. Veja alguns títulos dos últimos anos que aconteceu. Quanto à Argentina, só para fechar, Argentina, cadê título, meu amigo, século XXI? Não tem. 93, não existe internet ainda no Brasil. 26 anos que não ganha nada. É a AFA que mandou esse comunicado, né? Mas até eu vi o pessoal falando e até queria reproduzir. Paulo Calçad, né? A SPN falou isso ontem e eu acho que faz sentido a gente reproduzir. 2013, Corinthians e Boca, aquele assalto contra Corinthians no Paquembu. Uma vergonha. A AFA não emitiu nota nenhuma. Então agora vem com isso. Deixa chorar. É contra a história, né? Já também, né? Já chorou. Vai chorando. Perdeu o jogo 2x0, acabou. O Brasil foi melhor, ganhou o jogo. A AFA não pediu desculpa, né? Não pediu desculpa. E não foi só o Corinthians. Palmeiras também foi prejudicado. Ah, Santos. Agora, só para falar uma coisinha para vocês dois. O importante e o que está gostoso nisso é que o Peru, acho que nem a imprensa, nem os torcedores acreditavam que o Peru fosse para a final. Estão empolgadíssimos a imprensa, os torcedores peruanos. Estão animados. Então vai ser legal porque... Legal pela festa. É, pela festa que isso vai proporcionar no domingo nessa final. Uma dica para os argentinos no domingo, para vocês, cobertor e lenço umedecido para assistir o jogo do Brasil. É isso aí. O gato e choro, né? É no travesseiro, né? Deixa eu falar. Vamos lá falar do Timão. Agora vocês vão gostar. Vamos falar. Rapaz, que jogaço ontem, hein? Nossa. Ontem o Corinthians venceu um clássico contra o Vila Nova. Agora vai. Mas é um amistoso contra o Vila Nova. Lá em Goiânia, no Serra Dourado. Vamos ver os gols aí. Vamos lá. Vamos mostrando aqui os gols. Enquanto você vai vendo os lances aí, o Wagner Love abriu o placar para o Timão. Olha esse gol. Olha lá. Deus. Wagner Love. Meu Deus. Levou todo mundo. Aí, olha a defesa. Mas não deu. Quem fez esse gol foi o Richard, que empatou para o Vila Nova no segundo tempo. E o gol da vitória do Corinthians, esse gol que você está vendo, foi no finalzinho do Regis. Esse gol foi aos 46 minutos do segundo tempo. Olha só. No finalzinho, acabou fazendo o gol. Bonito o gol do Wagner Love, né? O gol do Wagner Love foi aquele programa da Eliana, né? Por quê? Espetacular. Que coisa maravilhosa. Maravilhosa. Fez o golaço. Gol mais atrapalhado que... Mas acho que foi legal o jogo, Renato. Acho que o único destaque do jogo que dá para a gente falar é o Regis fazendo o primeiro gol aí com a camisa do Corinthians e sendo aproveitado milagrosamente. Tudo bem que é um amistoso, mas é um cara que talvez tenha um potencial a ser aproveitado e o cara ele não usa, né? E ontem ele fez o primeiro gol com a camisa do Corinthians, mas o jogo em si, pelo que eu vi, foi lamentável. Foi esse tromba-tromba aí o jogo inteiro. E esse lançamento foi dado pelo goleiro, você viu? Sim, sim. O goleiro saiu e acabou todo mundo sendo atropelado, goleiro para o lado. Rapaz, que gol esquisito. Tem como voltar esse primeiro gol? Tem um detalhe aí que é muito importante. Olha. Dá uma olhadinha, olha. Pega. O goleiro quebrou. Olha o zagueiro. Como a gente diz. Olha o tamanho do zagueiro. Passou por ele. O Wagner derrubou o goleiro. É o Califa que está jogando o zagueiro lá. Que golaço. O gol foi bonito. O gol é bonito. Foi lindo. Atranca os barrancos, mas foi bonito. Vai lá. Um aleco interessante, só para falar da questão, é que pelo menos nos dois amistosos que o Corinthians fez, não melhorou nada, né? Nada. Teve a parada para a Copa América aí, a gente imaginou que fosse melhorar, que talvez o time tivesse entrosado. O time está desentrosado. Acho que piorou, né? Então, está desentrosado, pelo menos é amistoso. Tudo bem que não é parâmetro, total parâmetro. A gente tem que ver na volta realmente. Perdeu primeiro. Perdeu o Botafogo, né? Perdeu o primeiro. Mas pelo que está mostrando nos amistosos aí, com o time até completo, com os times dos jogadores titulares, aproveitados e tudo mais. O senhor nosso jogou ontem. Está muito aconhendo o que a gente espera, né? O que o torcedor corinthiano espera. Legal. Agora, deixa eu falar aqui, desse nosso cachecol. Chegaram três fotos. Aliás, chegaram várias. Foram selecionadas três fotos para aqueles que nos veem, que é você, que é o camisa 12, que está em casa. O primeiro, coloca na tela para mim, o primeiro é o Wilson. Ele é de presidente Epitácio. Ele diz que todo mundo da família palmeirense, inclusive o Thor, o cachorrinho dele. Então ele fantasiou o Thor aí de palmeirense e tal. O Thor está numa coragem, rapaz. Ou seja, eu acho até que ele está com o semblante tranquilo, o Palmeiras está líder, né? O Thor está meio Lucas Lima ali, né? É, com preguiça. Com preguiça, rapaz. Vamos lá. Agora a gente mostra o Gilson. O Gilson é de Votuporanga. O que ele fez aí, rapaz? Fez um bolo do Palmeiras. Eu te amo, Palmeiras. E é Palmeiras para um lado, Palmeiras para o outro. É croquete aquilo? Na verdade, foi uma festa surpresa da esposa dele. A esposa falou, vamos fazer uma festa surpresa para você. Você colocou esse bolo verde, tudo do Palmeiras. Ficou legal o bolo, hein? Imagina o tanto com o Gilson, a palmeirense, né? Um pouquinho só. Muito legal, Gilson. Foi criativa. Parabéns para a esposa aí, viu? Não sei o nome, mas parabéns para ela. Gostei do croquete lá. É. Ah, é a Keyla. Aqui a gente sabe tudo. Keyla, que é a esposa. Parabéns, Keyla. Caprichou, hein? Caprichou. Muito bom. E o Renato agora. O Renato Manetti mandou uma foto com o fininho dele, o Murilo. Ele disse que ele será o substituto do Borja. Mas não vai errar tanto gol igual o Borja erra, né? Porque, pelo amor de Deus, erra muito. Pode por agora, inclusive. Fez uma foto bonita também com o garotão, rapaz. Está lindo, Renato. Bom, nós vamos falar no segundo bloco. A gente vota aqui. A foto que vai ser escolhida. Nós temos três fotos e temos três votos aqui para a gente saber. Fechou. Não tem como empatar hoje. Não, hoje não pode. Não tem como empatar. O comercial é bem rapidinho. Depois a gente vai falar do esporte regional. Rapaz, tem uma bronca aí em São José do Rio Preto, do estádio. Olha lá, uma polêmica. Brabo, hein? Braba. Já, já nós vamos falar sobre isso. Estamos de volta aqui. Ah, deixa eu mandar um abraço. Sabe quem vê a gente? O Lucas do Vale. Lucas é o meu grande amigo nosso e também é neto do Luciano do Vale, que se estivesse vivo ontem teria completado 72 anos. Muito grande, Luciano. Mito, monstro. Que bandeira, que mito, né? Luciano do Vale, rapaz. Absurdamente bom, né? Bom, bom. Genial. Cara, muito bom. Bom, vamos falar do futebol regional agora? Eu começo com a Voto Paranguense, que está em busca da primeira vitória. Perdeu duas já. E precisa defender o título da Copa Paulista. Vai tentar se reerguer no sábado, às três da tarde, no Clássico Regional, contra o Mirasol. Mas será em casa. No treino, dedicação a mil. E eu vou chamar quem? Quem está estreando hoje aqui no SBT Esporte? É. A nossa Jéssica Tábuas. Vamos lá. Antes do treino começar, aquele momento sagrado de concentração. Os 22 jogadores do Voto Paranguense se preparam para conquistar mais uma Copa Paulista de futebol. O time está na primeira fase da competição. E vem de duas derrotas. Um momento de recuperação para o clube. A gente sabe da responsabilidade de defender um atual título da Copa Paulista. A gente sabe também que a gente não estreou bem. Viemos de uma derrota também fora de casa. Mas tem bastante campeonato ainda. Temos dois jogos em casa agora para reverter essa situação. O Voto Paranguense é o atual campeão da Copa. E para continuar honrando o título, tem tentado se manter focado diante dos adversários. Desde o vestiário, a gente já tem que estar com a cabeça no que vai fazer. A cabeça no que vai ser o treino. Para que não chegue aqui, a gente ainda tenha que ligar. A gente ainda tenha que... Nossa, vai ser tal coisa. Então, não. O certo seria a gente estar ligado desde o vestiário. O próximo desafio do time é enfrentar o Mirassol. O jogo será em casa neste sábado. Se o Voto Paranguense ganhar, esse será um passo importante para a classificação. Por isso, toda atenção precisa estar voltada para o campo. Para o Clássico Regional, são esperados cerca de 800 torcedores. E por ter o benefício de jogar a partida na cidade, o Alvinegro tem grandes chances de virar o placar. A gente tem que manter centrado, acreditar no trabalho, acreditar nos atletas que a gente tem. Porque o único recurso que a gente tem está aqui dentro, não está fora. Mas mesmo com o treino puxado, o técnico do Voto Paranguense diz que o próximo jogo não terá mudanças significativas. O importante mesmo é mostrar o talento no campo e esperar pela vitória. Em relação à estratégia, não tem mudanças. Eu acho que tem um pouco mais de intensidade em alguns quesitos que eu falei de finalização e de equilíbrio de jogo. Isso a gente está batalhando muito essa semana. Em relação a mudanças individuais, talvez uma por lesão ou outra, mas deve ser a mesma equipe que começou contra a Ferroviária. Obrigado, Jéssica. Jéssica falando de Voto Paranga, da Voto Paranguense. E é um clássico regional, né? Porque o adversário é o Mirasol. Então vamos saber do Mirasol também agora com a Joyce Cremonese. Vamos lá, Joyce. É isso mesmo. O Leão é o terceiro do Grupo 1 com uma derrota e uma vitória na competição. Aliás, contra o Batatais. O time venceu por 5 a 0. E agora, com uma semana inteira de preparação, o Mirasol treina forte para conseguir vencer o Voto Paranguense, que vem de duas derrotas e é o penúltimo no grupo e precisa reagir para conseguir entrar na zona de classificação. Jogo duro para o Mirasol, que reconhece que a partida não será nada fácil. O jogo será neste sábado, às 3 da tarde, na casa do Voto Paranguense. Joyce Cremonese para o SBT Esporte. Obrigado, Joyce. Está aí, meninos. Bom clássico, hein? Bom clássico. O Voto Paranguense e o Mirasol. O Voto Paranguense é um time jovem. Foi fundado em 2009, eu acredito, por um grupo de empresários. E está aí fazendo essa tentativa boa na Copa Paulista. Tem que se recuperar. É. É um clássico, dá para dizer nesse momento, Hernandes, que é um clássico regional de opostos. Enquanto o Voto Paranguense está tentando se recuperar depois de vir de duas derrotas, o Mirasol conseguiu golear o Batatais na última rodada e está com moral, né? É um time mais jovem também. A gente vê a estrutura do Mirasol aí. Até nas imagens é legal da gente ver como que o time se prepara bem para as competições, né? Não é à toa que já vem se mantendo na elite do Campeonato Paulista há muito tempo. E vamos ver, né? Vamos ver o que vai virar. Acho que o Mirasol chega com mais moral, mas o Voto Paranguense em casa é forte também, né? Só uma informação adicional que a gente apurou, que o SBT Esporte conseguiu apurar, o Hernandes, que é curiosa, o Voto Paranguense é um clube empresa, né? E ele é um grupo de acionistas que investe no clube para o desenvolvimento de atletas, para lançar atletas para o mercado nacional, mercado mundial também. E o Daniel Alves é um dos investidores do Voto Paranguense. Olha aí. É um dos maiores investidores aí que coloca, que investe no clube também aqui na região. Que bom, olha só. Isso é importante até porque tem muito dinheiro aí nessa parada. Tem bastante clube desse modelo de empresa de lançar jogador no Paraná. O que ajuda muito, viu? O que ajuda muito, porque os clubes hoje têm que depender realmente, tem que ser empresa para você tocar, senão você não consegue. O clube acaba morrendo, né? Por falta de recursos. Já há alguns anos eu sempre falo isso e... Eu acho que é o futuro do futebol brasileiro. O futebol brasileiro precisa ser S.A. O futebol brasileiro precisa ter donos, os times precisam ter donos para muita coisa mudar. Até para ter controle. É, essa coisa de ser refém de diretores que vão enriquecendo a custas do futebol. Torcida que é sustentada por diretoria. E aí quando um diretor não quer que aquele presidente continue banca para a torcida derrubar ou fazer algo para tumultuar o ambiente. Então, assim, eu acho que o futebol brasileiro precisa ter dono, né? E esse tipo de coisa, por exemplo, da Voto Poranguense é perfeito. É assim que tem que ser. Por isso que vai ser sucesso, tenho certeza, né? Bom, pessoal de Rio Preto e região, olha que coisa bacana. Vem cá para você ouvir o que eu vou falar. Seleção Brasileira de Master enfrenta a Seleção de Rio Preto. E você pode jogar esse jogo. Olha só, pega uma chuteira lá e vamos lá, rapaz. Basta falar com o pessoal da organização. O telefone é o 17998829333. Se você quiser apenas assistir, o ingresso é um quilo de alimentos, mais 10 reais. Ah, eu quero ser doador de sangue. Tranquilo, você vai lá, vai ser doador de sangue e mais 10 reais. Você poderá jogar ou assistir Tupanzinho, Edilson, Túlio Maravilha, Birubiro, Boiadeiro e Ademar. Esses meninos ainda estão na ativa, viu? Pelo menos estão batendo uma pelada boa. O evento será no domingo às 11 da manhã, no Teixeirão. Lembrando que é um evento beneficente e a nossa equipe vai estar lá para mostrar tudo para você. Aí na segunda-feira a gente traz aqui. Se fosse aqui, até que a gente iria bater uma bolinha lá, né, Mara? Opa! Você está com aquela chuteira ainda? Ainda! Sabe chutar de curva e tal, porque ela tem um... Você tem? É a famosa matadora. É a que tem a Joanete, né? É a matadora, é a que me mata. Quando ele joga nas armas, é muito mais fácil fazer um gol contra, né? Que bate e volta. Parece um chute bumerangue. É bola, é chuteira taco. É verdade. Bom, se a gente falou do jogo de Bárcia, nós temos uma situação complicada no América de Rio Preto. Presta atenção nisso aqui, ó. O Conselho, deixa eu ver aqui onde eu estou. O Conselho Deliverativo do Clube aprovou o afastamento do presidente Luiz Dorizete Preto, o italiano, pelo prazo de 60 dias, para que uma comissão de sindicância apure falhas na gestão dele, como a não prestação de contas nos dois últimos anos. Elizeu Cicóli, que é o vice-presidente, assumirá a função. Mas a crise do América vai muito mais além. Com uma dívida milionária, o estádio deve ir mais uma vez a leilão. A situação do clube só piora a cada dia. O Caixa está bloqueado para receber patrocínios. Que situação, hein? Que coisa, que situação, né? Nem te falar aqui. É, é isso que a gente vinha comentando. Nem te falar aqui. E a nossa equipe entrou em contato com Luiz Dorizete Preto, que é o italiano. Ah, mas antes eu quero mostrar o VT, depois nós vamos falar aqui o que o Dorizete falou. Pode rodar o VT. As arquibancadas estão sendo pintadas. O campo está em boas condições, mas algumas estruturas ainda revelam que o estádio Benedito Teixeira, o Teixeirão, já teve dias melhores. A casa do América Futebol Clube já colecionou vitórias, mas hoje soma a cada dia novas dívidas, ações trabalhistas contra o clube e o risco de perder o estádio. As dívidas do América chegam a 25 milhões de reais. O estádio, que está avaliado em 35 milhões, será leiloado pela quarta vez com lance inicial no valor de 21 milhões de reais. E a situação do clube, que já é ruim, só piora a cada dia. Agora, a juíza do trabalho determinou que o clube não pode receber nenhum patrocínio em dinheiro. Todo recurso que entra no Caixa do América é direcionado para uma conta judicial. Contando com a base, o América hoje tem 100 jogadores, 7 funcionários e um custo mensal que varia de 100 a 150 mil reais. De acordo com o advogado do clube, de fato, faltam recursos para cumprir com despesas básicas. Mas desde que assumiu o cargo, ele mesmo tem ajudado, inclusive, com o dinheiro do próprio bolso. Eu sou apaixonado pelo América, eu gosto do América e eu vejo no América um grande potencial de se ganhar dinheiro. Eu acho que isso não poderia morrer, de forma alguma. Dando certo as coisas, eu acredito que há possibilidade de eu reaver o valor. E eu estou também bancando a pintura do estádio, que também não é barato. De acordo com o diretor do conselho do clube, o América já vem superando crises há algum tempo. Mas a situação piorou com a atual administração. Porque quando você vai para uma entidade, você tem que ir desprovido de qualquer interesse pessoal. Não é o que acontece hoje no América. Lá, simplesmente, o interesse pessoal é que vigorou até então. Fundado em 28 de janeiro de 1946, o América Futebol Clube foi campeão paulista da segunda divisão pela primeira vez em 1957. E desde então ganhou o destaque no estado. O novo estádio foi inaugurado em fevereiro de 1996. E foi nele que o clube disputou o campeonato paulista da primeira divisão por 44 vezes. Mas em 2007, foi rebaixado a segunda divisão e em 2014, para a quarta. Daí em diante, as derrotas do rubro foram dentro e fora de campo. O Fábio Danilo acompanhou boa parte da trajetória do time. Torcedor fanático, desde os três anos de idade, aos 32, sente tristeza ao ver a situação que o América chegou. Eu acho que time de futebol da cidade é o América de Rio Preto. É assim que a gente é conhecido lá fora. Então, todos os lugares que a gente vai, eu levo a camisa do América e todo mundo pergunta como está o América de Rio Preto, como está. E é assim. É assim que o América é conhecido. E qual que é a resposta que você costuma dar? Que não está legal. Infelizmente, o América não está bem. Pois é. Obrigado, viu, Joyce, pela reportagem, as imagens do Diego Souza. Só para dizer aqui para vocês. Quem sofre com isso? O torcedor, né? Torcedor. Torcedor. Sobra por torcedor. Eu fico brigando e o torcedor é que leva a pior, porque não vê o seu clube jogar. É complicado demais. Bom, a nossa equipe entrou em contato com o Luiz Tonizete, Pietro, italiano, por telefone. Ele acabou dizendo o seguinte, que continua exercendo a função como presidente do América. Ele afirma que não houve votação e se tivesse, teria ganhado. Italiano informou também que procurou a Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência ontem para garantir os seus direitos. A filha dele, de 26 anos, acusa o diretor do Conselho do América, que é o Pedro Batista, de agredi-la com um soco. Pedro Batista não foi encontrado pela produção para comentar o assunto. Ou seja, muita briga e nada de concreto, pelo menos para a gente passar de bom para o torcedor. E o clube continua. E o clube continua na mesma situação, né? Nessa situação triste. A América tem condições, tem camisa para jogar Paulistão, para jogar Série B até Série A. E a gente não vê essa falta de representatividade em Rio Preto, realmente, de futebol, né? Uma cidade como Rio Preto, que é tão desenvolvida, que é tão grande, falta realmente um clube ali. E a gente tem um clube grande, que é o América, mas um clube realmente que represente, né? Isso é triste. E por que que quem está na diretoria nunca colocou em pauta para fazer um pool de empresários para administrar esse time? Por que que ninguém quer deixar de roer o osso do time? Porque o time não está legal. Você vê que o time não está disputando nada. E tem gente lá, o negócio está lá com o osso, segurando o osso lá. Então, por que que vocês não abrem uma proposta para investidores ressuscitarem o América? Pois é, e sempre os mesmos, né? Sempre os mesmos. Sempre os mesmos. 50 anos que estão ali. Pedro Batista está lá não sei quanto tempo, rapaz. Brincadeira. Larga o osso, cara. Pelo amor de Deus. Deixa para os mais jovens aí resolver essa parada. Bom, vamos lá, vai. Deixa eu falar aqui das fotos rapidinho, porque nós estamos com o tempo meio curto aqui. O primeiro, esse é o Wilson, né? De Presidente Pitácio. Esse é o Wilson, dá uma olhadinha bem rapidinho para a gente ver. Esse é do cachorrinho do Thor que está aí. Vamos lá para outra foto. O Gilson, que a mulher dele fez uma festa legal, surpresa para ele. Está tudo bonitinho aí. E o Renato Manete, que mandou a foto com o filhinho dele, que é o Murilo. Que ele está dizendo que vai ser o substituto do Borja. Tá bom. Tomara que não é em gols como ele. Ele é, irmão. Vamos lá, começando. Eu vou votar no Palmeirense, que está com o cachorro com cara de Lucas Lima. Está meio, o cachorro está um pouco para baixo. Está meio desanimado. E eu quero almoçar tranquilamente hoje. Tá, e eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para você decidir hoje. Eu fico com o bolo de aniversário, porque eu achei legal, a mulher fez, tudo, preparou, tudo, a festa para o marido, muito 10, muito 10. E aí você decide. Eu vou no Wilson do Cachorro, porque eu também estou com uma filhotinha lá em casa e eu adoro o cachorro. E você quer ter um bom almoço hoje. Também quero almoçar tranquilo. Então tá ótimo. Bom, empatou, você já decidiu, já levou. Se eu chamar a Gabi para dar o... Para dar o veredito aqui. Como é que a gente fala? Voto de Minerva. Voto de Minerva. Mas é por isso que a gente quer almoçar tranquilo. A Gabriela está deixando a gente tranquilo. Eu sou cego. Eu vou estar com o cachorro. Gente, na segunda-feira a gente vem com a camisa da Celesteu Brasileira, sem ganhar. Se Deus quiser. Bora, deixado. Se perder... Sei lá. Mas não vamos pôr lá. A gente vem de Baiana. Não, mentira. Vem não. Um abraço, SBT. E você está chegando com a Bira Pirizona. Bom final de semana para todo mundo aí. Valeu. Valeu.